Música Ai, Juliana, você já tá pronto pra ir pra escola hoje, filho? Eba, eu também quero ir pra escola hoje com o Juliana, por favor, por favor Não, Ima, você é muito pequena ainda para ir pra escola Hoje nós não vamos discutir isso, já falei que não vai pra escola hoje Ah, deixa eu ir Ah, não, pelo amor de Deus, mãe Não, eu já falei que ela não vai Ima, sossega, você não vai pra escola ainda Ah, ainda bem, mãe, porque nada a ver ela ir comigo pra mim é escola, né? Ah, hoje não, por favor, hoje não Ah, mãe, deixa eu ir na escola sim, eu quero tanto ir pra escolinha Deixa eu ir na escola do Juliana Eu quero ir lá brincar Mãe, por favor, por favor, fala que não vai deixar não, né? Não tem nada a ver ela ir comigo na minha escola Eu vou ficar morrendo de vergonha dos meus amigos Ela faz muita bagunça, mãe, por favor Ai, Juliana, não, eu já falei pra ela que não vai Ah, ainda bem Ah, ó, um dia você vai poder ir na escola, não fica assim Mas ainda não, você é muito pequena Ah, eu quero ir pra escola, eu quero Você brinca lá o dia todo Hum, que estranho A sua avó ainda não ligou, disse que iria ficar com você Ah, que droga, eu quero ir pra escola, por favor Oh, meu Deus, meu Deus, calma, calma, vou brincar de outra coisa Alô? Oi? Ai, mãe, jura que você não vai poder vir? Uhum, tá, ok Ai, meu Deus, que saco O que foi, mãe? O que aconteceu? Ai, você não vai acreditar, eu vou ter que mudar de plano Ah, eu tenho um médico super importante hoje E a sua avó não vai poder ficar com a Emma Ai, mãe, o que isso quer dizer? Você não vai deixar ela ir na minha escola, né? Ah, não, por favor, não, mãe Eba, eu vou pra escola do Júlia Oba Por favor, por favor Ah, não, mãe Então eu não quero mais ir pra escola, por favor Deixa eu aqui, deixa eu ficar em casa Eu não quero ir, não quero ir, por favor Ah, não, 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 não Ei, eu vou pra escola Oba, oba Ai, eu não acredito que a sua avó furou comigo Oh, mãe, por favor, por favor Júlia, não tem jeito Eu vou pedir pra professora olhar ela um pouquinho A Hannah não pode, que hoje ela tem prova Eu não tenho o que fazer Ai, tomara que a sua professora olhe ela um pouquinho Ah, mãe, por favor, não, por favor Júlia, você vai ter que dar uma olhadinha nela O quê? Eba, eu vou levar o quê? Eu vou ver se o meu castelo eu posso levar Ou então a minha carruagem Vai ser bem legal brincar lá Ei, Emma, você não vai gostar de ir pra escola É horrível lá, a gente tem que ficar preso o dia inteiro E fazer lição E a professora, ela grita muito Ela é muito chata É melhor você ficar em casa Ou então você pedir muito pra mãe ficar com ela Ou esperar o papai chegar O que você sabe? Ah, não, não Eu vou pra escola sim É super legal Eu já fui várias vezes lá E eu quero brincar na piscina de bolinhas E também eu quero brincar de ir naquele gira-gira lá Ah, e também naquele arco Ah, você é muito legal Ah, não teve jeito Vou ter que levar você mesmo Olha, se comporta Mamãe mandou eu ficar olhando você enquanto tá na escolinha Mas você tem que me obedecer, ok? Não vai ficar fazendo bagunça Nem ficar fazendo manha Ah, nha, 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 nha Tá bom, para de falar bobeira, Júlia Eu não vou fazer nada Eu vou ser super legal com o pessoal Ah, tomara que ninguém me zoe na escola Ué, uhul Ah, vamos brincar de basquete Ah, tá bom, vamos, vamos Ei, crianças, calma, calma Sem fazer muita bagunça hoje, hein André, olha, vamos brincar lá na quadra Olá, oi professora, tudo bem? Eu cheguei Oi professora, bom dia Calma, Ema, calma A gente tem que explicar para o professor o que tá acontecendo Antes de você chegar e gritar com todo mundo Olha o caos que já tá, todo mundo fazendo bagunça Oi, Júlia O que a Ema está fazendo aqui hoje, Júlia? Ah, minha mãe pediu para eu olhar ela um pouquinho Ela tinha um médico super importante, professora Espero que você não se importe Ela disse que ela já vai vir me buscar E buscar a Ema também Tudo bem? Ah, ok, claro, mas Então você fica de olho nela Porque eu não tenho como olhar ela Olá Muito bem-vinda à escolinha Raio de Sol Eu espero que você goste Crianças, dêem oi para a Ema E cuidado com ela, que ela é pequenina Oi pessoal Oba, eu quero logo brincar O que vocês estão brincando? Vocês vão brincar na quadra? Oi Ema, tudo bem? Uai, eu já vou pular na piscina de bolinhas É muito legal Uhul Ei Ei, cuidado pequenininha Tem uma fila para entrar, viu? Ai, daí eu sou pequenininha Eu posso ir na frente Ei, eu vou brincar de afundar Nossa, sua irmã Ela está bem agitada, né Júlia? É, ela está muito feliz de estar na escolinha E aí Júlia, vamos brincar de alguma coisa? Ah, Sarah Não vai dar não Eu tenho que ficar de olho na minha irmã Se ela se machucar Minha mãe vai ficar muito brava comigo E ela está muito agitada Ah, então vamos brincar de alguma coisa junto com ela Que tal? Ah, pode ser Tomara que ela não faça muita bagunça É, o que mais que tem de brinquedo aqui? Uau É, eu quero brincar aqui no ginásio Uau Cala aquelas argolas para me pinturar O Julián disse que ele é mó bom nisso Eu quero pinturar nas argolas também Uhul Ah, meu Deus, meu Deus E agora ela foi para lá Lá é mó difícil Se ela se pendure em alguma coisa Pode ser que ela caia e se machuque Ah, eu não acredito que isso está acontecendo Eu vou escalar isso aqui Ei, não Ema Isso daí é perigoso para você Você pode se machucar Ah, Julián Deixa ela O que que ela está fazendo? Ela é tão fofinha É, ela é fofinha Mas ela está muito agitada Ah E aí, o que que você está afim de fazer? Ah, eu queria brincar de alguma coisa Vamos brincar de subir nas argolas Alguma coisa divertida Ah Ah, peraí A minha irmã desceu Calma aí que a gente já brinca Ah, agora eu quero brincar de outra coisa Julián, o que mais que dá para brincar aqui? Ah, ó Vamos brincar de jogar bola Que tal? Ah, isso é muito chato E eu não consigo acertar aí Ah Vamos brincar de outra coisa Talvez Ah, então eu vou jogar sozinho Fica aqui do meu lado Ah, não Ai, Julián Me dá bola Me dá bola Eu quero brincar de outra coisa Me dá Não Oi, Ema Ah, que droga Assim eu não consigo jogar Ah, então eu vou brincar de outra coisa Ei, pessoal Eu estou chegando Estou chegando Ui Ai, cuidado Oi, oi Cuidado, menininha Ei, cuidado Ai, nossa Ai Ai, ela pulou bem em cima da minha perna Ema Cuidado com as crianças Olha Sem fazer tanta bagunça aqui Você não pode gritar e pular tanto Ui Me desculpa Mas é que Eu estou com preguiça Estou Está muito entediada Entediante aqui O que é que tem lá em cima para brincar? Ai, deve ter um monte de coisa Ah, meu Deus Eu melhor ia atrás dela Julián, sua irmã subiu É melhor você ir ver o que ela está fazendo lá em cima Olha, você tem que ficar de olho nela Fale para ela ficar mais calma Ela vai acabar se machucando Machucando alguém aqui, tá bom? Ah Já está bem bagunçada a escola Senão eu vou ter que mandar você e ela para casa Ah, tá bom, professora Tá É que não tem ninguém em casa Então a gente tem que ficar aqui Ai, meu Deus A minha mãe não chega logo Estou desesperada Uau Quanto brinquedo Ai, olha só Tem um navio E também um cavalinho Uau Aqui é muito legal Nunca mais vou querer ir para casa Hum Deixa eu ver o que eu vou primeiro Ei, ei Calma aí Você não pode mexer nas coisas E olha, a professora mandou a gente descer Que agora é a hora de fazer a lição E também quando a gente está aqui em cima A gente faz lição Então não pode mexer muito nas coisas Uuuuuh Ah, eu vou pedir um descer de presente para o Papai Noel Não pode subir assim Não pode subir assim Cuidado, Emma Bom, ah, melhor a gente fazer uma outra hora Então é a lição, né? Já que temos muita gritaria e correria aqui Não é, Julia? Oba, agora eu vou descer a escada também correndo Porque eu sou muito rápida Olha só Ai, será que dá para ir de novo na piscina de bolinha? Ai, meu Deus do céu Desculpe, professora É, realmente A escola não é para ela, né? Ela tem que vir quando ela souber obedecer mais Isso, por isso mesmo, Julia Ela não pode mais vir com você Eu espero que sua mãe venha logo Oba, o que vocês estão brincando agora? Ei, me dá esse cavalinho Parece tão legal Por favor, por favor Ah, espera só um pouquinho, Emma Ah, não, me dá agora Eu quero brincar Me dá, me dá Au Cuidado É, você é muito chata Não quer dar para mim um cavalinho Emma, não pode fazer isso com as outras crianças Olha, você vai ficar de castigo Ai, meu Deus, o que ela aprontou? Emma Emma Vem aqui agora mesmo Você derrubou a outra garota Ah, professora, ela não queria dar para mim E eu quero brincar Ah, olha Você vai ficar de castigo Não pode fazer isso Você sabe que se você fizer isso na escola de verdade Você é expulsa Você não pode fazer esse tipo de atitude Ah, que chato Então eu não vou querer vir na nossa escola nunca Essa escola é muito horrível Ah, e também não pode xingar a professora Você tem que pedir desculpas Ah, Julia, eu vou ter que ligar para a sua mãe Ela está causando muito estresse na escola E está fazendo muita bagunça Hum, ela não pode vir para a escola mais Ah, eu sei, professora Me desculpe Eu falei para minha mãe que não dava para ela vir Mas nós tivemos esse problema Uau Nossa, essa menininha parecia de boa Mas caramba Ei, me desculpa pela minha irmã, ok? Ela é pequena E obrigada por não ter revidado É, revidado nada Se ela fizesse eu dava na cara dela Ela não está nem aí Ela não sabe brincar junto Vamos brincar junto comigo então, Julia Vamos brincar de alguma outra coisa Ai, eu estou entediada Está muito chato eu ficar aqui Ah Eu quero brincar com outra coisa Ninguém quer brincar comigo Ah, é porque você é pequena, Emma E as crianças não sabem brincar com você Olha Assim não vai dar certo Ah, eu quero brincar Eu quero brincar com alguém Ah, todo mundo é chato aqui Essa porcaria de escola Não quero mais ficar aqui Está muito chato Está muito chato Ei, Julia Me leva para casa Eu já cansei dessa escolinha E não tem nada para fazer mais aqui Ah, Emma Não dá para te levar Tem que esperar a mamãe chegar Para de estresse Olha Pega algum brinquedinho Para você brincar e se distrair Tem tanta coisa aqui Olá, tudo bem? Julianne, Emma Ah, está tudo bem? Vamos para casa, Emma Ah, meu Deus Ainda bem Oi mãe, tudo bem? Ah, oi mãe Está tudo em ordem Eu fui boazinha Me comportei direitinho Ah, que bom, filha Então logo você vai poder ir para a escola É mãe, sim Ela se comportou direitinho Bom, tivemos alguns problemas Com as outras crianças Mas eu defendi ela Ok? E, bom Depois precisamos conversar Ah, está bom Julia, muito obrigada Por ter olhado sua irmã E por ter cuidado Depois diga Obrigada pela professora E espero que esteja tudo ok Bom, agora que você já mostrou Que você é um anjinho Espero que a professora Goste de você o ano que vem Ah, sim Eu sou um anjinho Ela vai adorar Mãe Com certeza ela vai querer Nessa escola Ah, meu Deus É melhor não contar nada Para minha mãe Senão Ela já vai saber Que a Emma nunca vai poder Frequentar essa escola Tchau, Julia Até mais tarde Nós viemos em casa Tchau, mãe Até então Até mais tarde Ah, graças a Deus Que esse pesadelo acabou E a Emma já foi embora Ufa Tchau, tchau 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 Tchau